Pai que habita nos céus Soberano e justo É começo e fim Criador e autor Da vida eterna Deus de misericórdia Mais que maravilhoso Ele é majestoso É rei poderoso Sua glória cobre o universo Ele é o único Que adoro Ele é quem nos perdoa Ele é nosso salvador Seu amor Vai além do que posso entender Deus é maravilhoso Pai que habita nos céus Soberano e justo É começo e fim Criador e autor Da vida eterna Deus de misericórdia Mais que maravilhoso Ele é majestoso É rei poderoso Sua glória cobre o universo Ele é o único Que adoro Que adoro Ele é quem nos perdoa Ele é nosso salvador Seu amor Seu amor Vai além do que posso entender Deus é maravilhoso Mas que maravilhoso Ele é o único Aela Ele é o único Amém Amém Legenda Adriana Zanotto